Tentei te esquecer muitas vezes, foi tudo em vão, não consegui, cada vez mais aprendi, Como eu quero te encontrar, busquei outro amor, me iludi, pois eu preciso de você, não adianta fugir, em qualquer lugar que eu vá, você está, Eu sei que já faz muito tempo, mas ainda te vejo comigo, guardando aqui dentro do peito, todo aquele amor, o nosso amor, E mesmo depois de tanto tempo, te sinto presente aqui comigo, a sua presença é o motivo, pra sobreviver, sobreviver. Busquei outro amor, me iludi, pois eu preciso de você, não adianta fugir, em qualquer lugar que eu vá, você está, Eu sei que já faz muito tempo, mas ainda te vejo comigo, guardando aqui dentro do peito, todo aquele amor, o nosso amor, E mesmo depois de tanto tempo, te sinto presente aqui comigo, a sua presença é o motivo, pra sobreviver, sobreviver. Eu sei que já faz muito tempo, mas ainda te vejo comigo, guardando aqui dentro do peito, todo aquele amor, o nosso amor, E mesmo depois de tanto tempo, te sinto presente aqui comigo, a sua presença é o motivo, pra sobreviver. Sobreviver. Sobreviver.